O que é isso, velho? Diz, velho. Tô sumando já, rapaz. Tá sumando? Tô sumando. É como... O... Como é que é? Gilberto diz, passa aí, passa aí. Passa, ele não apanha. Ah, meu bebê. Johnny! Pera, pera, pera. Não, não, não. Close enough. Another close enough. Close. Rejected! 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 O que é que eu falho isso? Come on, go! Rejected! Mais uma vez! Então, velho! O que? Cramamolos! Jogar básquet e ter recolhões não dá pra com jeito. Oh, é! Então, Martins! Falava-se do Gager? Ah, sempre por isso aí! É só que tias caído! Tchau! Tchau! Estou com as latinhas! Sim! Não! Não consigo, né? Ah, chapada! Estou fechado! Martins! Estou contigo, Martins! Estou contigo! Rejected! Têm! Vai, 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 vai Ah, é Gal, é, é Hot, hot Hot, 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 hot Hot, 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 hot It's fucking hot, I'm gonna die I'm burning in hell, I'm burning Oh, oh, oh. Close. Hours. It's hours. It's hours. It's hours, man. It's half hours. Nupas Nupas Outro Nupas Nupas F****** F****** Go, go, go Posso isso, posso E dama Alê dama Ganda dama Ganda dama Ganda sext Sexta, sexta Ah Let's go Ganda dama Great pass Not such a good volley Ganda dama Vou filmar assim agora Você está filmando? Yeah Ganda dama Ele está Oh Vai perder, mano Vai perder, mano E lá Vá para o cara, não faça o vôlei.